Boa noite, boa noite aos colegas, boa noite aos eleitores. Eu me chamo Celso, eu trabalho no cartório eleitoral em Ponta Alina, Goiás, e eu sou responsável pela recepção das justificativas eleitorais. E eu queria aproveitar para esclarecer alguns pontos sobre esse assunto. A justificativa pode ser apresentada nos 60 dias após as eleições, mas, tem algumas ressalvas, essa justificativa apresentada até 60 dias, depois da realização das eleições, ela deve ser acompanhada por algum documento que comprove aquela circunstância que impediu o eleitor de votar no dia. E, para além disso, sempre a justificativa por o eleitor estar fora do domicílio eleitoral ela deveria ser feita no dia das eleições. Ela não poderia ser feita na segunda, nem na terça-feira, nem na semana seguinte, ela tinha que ser feita nos dias das eleições. Mas, esse ano, a gente tem algumas questõezinhas que estão relacionadas ao quadro que a gente está vivendo. Bom, vamos falar primeiro sobre a justificativa que comumente é aceita nos 60 dias depois das eleições. Normalmente, essa justificativa está relacionada a alguma questão de saúde. Bom, vamos imaginar aí três cenários possíveis. Primeiro cenário, o eleitor teve alguma questão de saúde que não tenha nada a ver com covid, com gripe. Talvez ele só machucou o pé, por exemplo. Então, é testado médico. Isso é tranquilo, isso é simples. Outra possibilidade é de ele testar positivo para a covid. Nesse caso, ele também pode apresentar o testado, mas também pode apresentar o teste feito pelo laboratório. Pode, naquela situação, naquela hipótese em que o eleitor teve algum outro problema que não seja relacionado à covid, ele poderia apresentar também uma receita médica, alguma coisa assim que corrobore com aquilo que ele está alegando. Não precisaria necessariamente se eu atestar. Bom, a terceira hipótese, que talvez seja a mais delicada de a gente tratar, é o eleitor com suspeito de covid. Então, é bom pontuar que todos os pedidos passam pela análise do juiz eleitoral. Mas a diferença é que alguns pedidos já chegam lá para ser aceitos. Então, o juiz vai despachar, aceitando o pedido, mas é protocolar. Então, é questão de saúde, testado médico. Então, isso daí vai ser aceito. Não tem com o que se preocupar. Agora, nesse caso do eleitor que estava só com suspeito de covid, é mais complicado porque, às vezes, nem era bom que ele fosse ao hospital naquela situação. Comprovação, né? Para se preservar, para preservar os outros, as outras pessoas, os outros. Então, assim, às vezes não vai ter comprovação. Então, nesse caso, eu quero ver direitinho com a minha juiz eleitoral, o que ela entende e tudo. Mas é possível que, mesmo sem comprovação nesse caso, para o eleitor estar ligando, que era suspeito, a gente vai presumir a boa fé dele e vai aceitar. Mas, de qualquer forma, aqui na nossa zona eleitoral, de 170 casos, de 170 pedidos de justificativa, apenas dois foram nesse sentido, suspeitos de covid e sem nenhuma comprovação. Então, é um porcentagem muito pequeno. Bom, e até o que ocorre é que acaba que a maior parte dos pedidos é relacionada ao eleitor não estar no domicílio eleitoral no dia das eleições. Então, como eu disse, normalmente, esse tipo de justificativa deveria ser feito no próprio dia, né? A não ser por causa do eleitor que estivesse no exterior. Mas, bom, o eleitor era aqui de Pontalina, mas ele estava em Palmas, por exemplo. Então, lá em Palmas ele deveria procurar um cartório eleitoral, então, assim, deveria justificar no dia. Ah, mas estava na fazenda, cidade mais próxima. Qual que era a cidade mais próxima da fazenda? Deveria ir lá justificar. Esse ano, a gente está procurando ser um pouco mais flexível. Até pela realidade da nossa zona eleitoral, a equipe do cartório aqui reforçou muito com os eleitores para que eles não saíssem de casa se fosse apenas para justificar, né? Justificar-se pelo aplicativo ou justificar-se depois. Então, assim, sendo coerente com a nossa orientação até, a gente tem aceitado os pedidos de justificativa pelo motivo de estar fora do domicílio eleitoral, mesmo que tenham chegado, assim, nos dias seguintes à eleição. Mas aí também a gente tem que fazer uma observação, né? Não é qualquer pedido que a gente vai aceitar, né? Então, assim, tem que ter um embasamento esse pedido, né? Então, ah, eu moro em São Paulo. A gente teve alguns pedidos assim. Então, assim, comprovante endereço, né? Que seja no seu próprio nome, né? Não pode ser qualquer comprovante endereço. Ou carteira de trabalho assinada, né? Isso é o básico para demonstrar que você realmente está morando em São Paulo, né? Então, assim, a gente tem alguns casos, assim, de comprovação, né? De documentação que não condiz com a justificativa. Por exemplo, um eleitor que alegou que estava em outro município no dia e juntou a foto do documento do carro. Bom, desculpa, mas não quer dizer muita coisa, né? Não tem muita a ver, né? O que a gente sugere, né? A gente tem solicitado que esses eleitores complementem, né? Não tenho certeza se vai ser possível complementar pelo próprio sistema, mas, de qualquer forma, está em aberto para complementar pelo e-mail, né? Até porque a gente tem comunicado, feito comunicação por e-mail. Se quiser responder aquele e-mail mesmo, complementando a documentação, sem problema. A gente aceita também, né? Dentro dos 60 dias, tá? Mas, assim, algumas sugestões que a gente tem feito, né? Quando a gente sai hoje, né? Com o celular e tudo, principalmente com o celular, a gente deixa registros, né? Nos lugares que a gente vai, quase sempre, né? Então, você vai numa loja, né? Você passa o cartão de crédito no restaurante. Nem sempre vai dar para ver, né? Mas, às vezes, você foi num lugar que é um lugar que não tem erro, né? É muito reconhecível, né? Então, assim, você passou o cartão de crédito no McDonald's no domingo das eleições, né? Aqui no interior, cidade pequena, não tem McDonald's. Então, tá lá, McDonald's, dia 15, o cartão do seu nome. Então, tá demonstrado ali, né? Uma forma, assim, de demonstrar que você estava fora do seu domicílio eleitoral, né? Então, assim, a gente tem aceitado, né? Desde que aquele documento ou conjunto dos documentos apresentados apontem, né? Para essa situação, né? Então, dei só um exemplo, né? A gente teve alguns exemplos bacanas aqui, né? Na nossa zona eleitoral. Teve um exemplo de um eleitor que reside em outra cidade. Uma cidade que é bem distante daqui, uma cidade grande e tudo. E ele, por uma coincidência, pouco tempo atrás, em setembro, ele foi destaque numa matéria do jornal sobre os novos habitantes daquela cidade, né? Acho que não tem problema falar, a cidade é Vitória no Espírito Santo. Então, tinha um jornal lá e ele foi destaque, né? Até com a foto dele. Então, assim, ótimo. Ele é morador de Vitória. Ah, não justificou no dia a ausência? Tudo bem. É porque também ele resolveu ficar em casa, né? Então, tá válido ali, né? Justificou agora? Beleza. Então, assim, aí a gente pega pelo outro lado, né? Um eleitor mandou uma foto que poderia até, assim, embasar o pedido de justificativa dele, né? Mas só que não, né? Na verdade, assim, ele mandou uma foto de uma janela, aparentemente, uma janela, assim, de um quarto, de um apartamento ou de um hotel, de onde ele estava, né? De onde, teoricamente, ele estava. E, assim, pela paisagem, visivelmente era um litoral. Então, assim, não era aqui em Goiás. Mas, bom, essa foto, ela não tem nenhuma comprovação de que foi tirada agora, recente. Ela não tem nenhum indicativo da data. Esse leitor, ele não aparece na foto. Então, assim, também é difícil dizer que foi ele que tirou a foto. Então, é lógico, assim, a gente tem a presunção de boa fé? Tem. Mas, assim, a gente também conta com alguns elementos mínimos, né? Então, assim, se ele mandasse essa foto e ainda associado a um comprovante de abastecimento, que ele abasteceu o carro, lá nessa cidade que ele está, né? Digamos que fosse lá em Florianópolis, por exemplo. Ótimo. Então, assim, pelo conjunto, a gente aceita. Então, assim, só para finalizar, né? Ficou a dica, né? Às vezes, se você nunca pensou muito no assunto, né? Como a gente vive uma situação que a gente resolve as coisas cada vez mais pela internet, então a gente já tem que providenciar os nossos pedidos, as nossas demandas, com o máximo de documentação possível, né? Então, assim, hoje, por exemplo, se você tiver um problema com a empresa, você pode fazer uma reclamação pela internet, né? Pelo Procon, né? Então, assim, mas você não vai colocar lá só um comprovante da compra, né? Você vai colocar um e-mail que você mandou para a empresa tentando resolver, você vai apontando que a empresa não resolveu mesmo você mandando o e-mail, então você embasa ao máximo. Nesse sentido, a gente teve alguns pedidos de justificativa que vieram acompanhados de quatro documentos, né? Então, assim, veio acompanhado de comprovante de hospedagem em outro município, comprovante de abastecimento, né? Foto. Então, assim, tudo isso ajuda, né? Ali que o pedido seja aceito, né? Mas, mais uma vez, eu vou pontuar, né? Que isso pode variar de cidade para cidade, tá? Talvez, na cidade onde você é eleitor, talvez o entendimento seja um pouco diferente, né? Mas, assim, quis falar sobre isso porque eu imagino que algumas outras cidades também vão adotar mais ou menos esse posicionamento, né? Então, assim, mas é sempre bom ficar atento aí à possibilidade de, onde você vota, ser diferente, tá? E aí você procurar saber direitinho se é aceito, né? Se a sua justificativa vai poder ser aceita daquela forma como ela está, tá? Obrigado e até a próxima.